O Senhor Jesus Nos fez morrer em sua morte Jesus nos reconciliou com o Pai Aleluia Dando-nos um novo viver Assim não mais vivemos nós Mas tudo que vivemos em nossa vida Dando graças a Jesus pelo viver Vida nova em Cristo Jesus Aleluia Vida nova em Cristo Jesus Tentarei em sua presença O sacrifício de louvor Com canções eu te ressaltarei Bendito seja o Senhor Toda glória eu te darei O pecado me livrarei Agradecimentos todos os pecados Bendito seja o Senhor Exaltai Exaltai Engrandece teu nome Exaltai Ao Senhor Exaltai Engrandece teu nome A Ele Se louvar Glória a Deus Porque Ele é bom Jesus Porque Ele é lindo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que bonito Fomos criados como reis Sacerdotes Pra render em louvor Toda hora e glória Abra sua boca e cante ao Senhor Um cântico novo Em gratidão ao seu amor Glória a Deus Vem adorar Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Vamos celebrar o nome do Senhor Nesta noite Vamos celebrar o nome do Senhor Vamos celebrar o nome do Senhor Vamos celebrar o nome do Senhor Aleluia 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 Vamos celebrar o nome do Senhor Vamos celebrar o nome do Senhor Amém Amém Aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri